Bom paciente do PDA, estamos impossíveis este ano, sabe de onde é essa caminhonete? Do Rio Grande do Sul, mas vai, meu amigo, Rio Grande do Sul, ele mora lá, mas ele veio fazer revisão aqui, colocar o nosso kit de altura aqui, certo? Vou explicar o contexto desse cliente, desse kit do Rio Grande do Sul. Antes, como é kit de altura, senhoras e senhores, o milionário deu uma sub-dia aqui na caminhonete, antes de filmar, então talvez vai dar uma diferença, mas vamos medir agora, 92, por baixo do paralama, 92,2, certo? 92,2. E vamos ver na traseira como é que fica. 90, olha lá, 97, por baixo do paralama, 97,5, por baixo do paralama. Então 97,5 e, como eu falei ali, 93,2 ali? Vamos de novo aqui, só para ter certeza, mas fica arreistado no vídeo, mas vamos comentar aqui, olha. Não, 92,3, isso aí, olha lá, 92,3, certo? Então anota essas medidas originais aí, vamos levantar, fazer a instalação do nosso kit de altura e kit conforto e vamos fazer o seguinte, vocês vão entender por que as caminhonetes do Rio Grande do Sul está aqui fazendo essa instalação após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala, Leonetão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Sinta o seu canal preferido, o seu canal número 1, está no seu coração, está gravado no seu coração BDA já. Toda vez que bate assim, olha, tum tum, BDA, tum tum, BDA, tum tum, BDA, 4x4, tum tum. Até o compasso das suas batidas no coração, as notas musicais formam BDA. Senhoras e senhores, olha isso aqui, já falei para vocês, Triton, do nosso inscrito do Rio Grande do Sul, mas vai de um velho saudade do Rio Grande, veio aqui fazer a instalação do kit lift, nosso kit de altura, bem discreto e do kit de conforto, guerreiros, combatentes, combatentes. Como eu vou explicar para vocês a história, ele é piloto agrícola, conhece o nosso serviço do Rio Grande do Sul, falou, pegou um serviço que ensinou para fazer, vou lá fazer esse serviço. Sensacional, né? Então, ele não veio aqui fazer o serviço, ele aproveitou uma viagem e escolheu fazer aqui, mas ele podia escolher fazer lá, escolheu fazer aqui, esperou para dar tempo de vir aqui. Sensacional, sensacional. Tem uns que eu falo, eles vieram fazer o serviço, nesse caso aqui não. Ele tinha uma viagem a trabalho, aproveitou, ajudou o útil, o agradável, veio nos conhecer, me cumprimentou ali, conversamos, falou que acompanhava o canal, o irmão dele também, show de bola, um abraço para o Rio Grande, tia, saudade do Rio Grande. Mas vamos lá que vocês querem ver essa Triton. É verdade. Ele mesmo no comando do ataque. Mister 4x4. Olha, olha, essa habilidade, essa categoria, esse olhar. E do outro lado, o filho de Dona Salete. Olha, não é bonito esse, hein, filhinha? Não estamos combinandinho hoje não, né? Hoje não, né? Olha aí, meu Deus do céu, meu filho, sei que eu vi demais. Ainda bem que é pena, mas não é uma marreta. Meu Deus do céu, olha aí. Beleza, guerreiros? Combatentes. Para afrouxar parafusos, qualquer pessoa que não usa o pneumático para falar parafusos, ele já é preciosíssimo, já é enfeitar o pavão. Aqui vai soltar parafusos, é pneumática. Na hora de apertar, aquilo que eu já ensinei, a pneumática tem regulagem, você regula e aperta. Vamos fazer a primeira coisa aqui, só um momento, antes de fazer barulho. Primeira coisa, o homem vai tirar os amortecedores dianteiros, certo? Vamos lavá-los e vamos levar para o kit de altura. Depois que lava o amortecedor, leva para o ramo do alinhamento e esse parafuso aqui, o princípio é o mesmo daquele macete que eu ensinei no vídeo da caiaba, o vídeo aula da caiaba. Que é esse vídeo aqui. Neste vídeo você aprende tudo sobre o amortecedor e como instalar. E aí a gente vai apertar no chão, aliás, tudo que a gente soltar aqui, vai ter um aperto final no chão, na rampa do alinhamento. E como vocês viram, vai diante da treta também, vou mostrar para vocês como é que fica a traseira com a instalação do nosso upgrade de suspensão, upgrade de suspensão by Águia. Elisias Triton, motor 2.4, 4N15, assim que chegar o resto dela a gente confere. E ela tem a placa Mercosul, ou seja, se tivesse a placa mais legal que tinha no Brasil, com o nome da cidade, ia só eu vir aqui e mostrar assim, Rio Grande do Sul. Mas não, está aqui, Mercosul, Brasil, então a gente não sabe, não é que não sabe, a gente não consegue mostrar pela placa. Show de bola, senhoras e senhores. Mas vamos lá, vamos remover os dois amortecedores, fazer aquela lavagem que vocês sabem que tem que ser feita, montar os kits de altura e aí a gente volta com o resultado final. E outra coisa, né, senhoras e senhores, eu falei para ele aqui agora, para os inscritos, eu falei para ele, ó, vai ser sabadão, hoje é segunda-feira, amanhã eu vou viajar. Eu fiz um anúncio lá na, eu fiz um anúncio lá na comunidade, na aba comunidade, sobre a viagem, né. Aí eu falei, ó, a gente não vai ter vídeo por semana, que eu vou estar viajando, tal, tal. E aí eu falei, em breve, novidades, faz a maratona e vai tomar um café para fazer a maratona e tal, não sei o que. E falei assim, ó, em breve, novidades, eu falei, acho que estou escutando trovões. E aí, o pessoal achou, o Antônio Ferreira achou que eu estava falando de tempestade. E aí, senhores, vocês vão assistir esse vídeo, que é um de sabadão, após eu ter chego. Eu estou falando da SW4, trovada! Sim! Eu comprei a minha caminhonete. SW4, 14, 15, 100 mil quilômetros, 111 mil quilômetros, todas as revisões de concessionária, único dono. Do jeito que eu queria. Cinco lugares, nossa, sensacional. Pretendo ficar com ela, pretendo, uns 10 anos. Vai ter uma revisão brutal, em breve. Vai ter a revisão pós-compra, aqui no canal. Vai ser um vídeo de sabadão. E vocês vão acompanhar, então, a SW4 do Duton. Nossa, que alegria! Só que eu vou buscar amanhã. Estou falando de segunda-feira 29, amanhã eu vou buscar. Mas esse vídeo aqui, vocês estão assistindo de um sábado. No primeiro sábado, ela pode chegar com ela aqui. Então, conforme for, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar uma tomada dela. Aqui dentro da oficina. Aqui e agora, só para apresentar a caminhonete. Vai assistir aí a tomada da SW4, trovada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Diogão, e aí? E a trovada, Diogão, gostou? Top demais, hein? Cinza, cor única e nova. Zero, senhoras e senhores, zero. Acabamos de chegar na oficina com ela. E aqui está aquela peça que eu estava pensando. Para quem ia vender, ainda bem que eu guardei. Lembra do ajustador vertical original da Toyota? Olha aí. 48, 609, 0K, 060. Made in Thailand. Muito bem. Eu também que estava guardado. Vai para a SW4. Trovada. Vai lá. A diferença é geralmente em dois sentidos. Vai, põe para baixo ali. Isso. Vai lá. Média até aqui no Paralama. Vem aqui assim, vem aqui assim. Vamos ver. Isso. Levanta mais um pouco, levanta. Não, levanta aqui. Isto. Vamos lá, senhores. Mais ou menos 83, certo? Vamos do outro lado aqui, guerreiros. Olha lá. Mais ou menos 85. Aquilo que eu falei. O lado motorista sempre tem um pouquinho mais baixo. Aí a Toyota lançou o ajustador vertical. Que a gente vai colocar já na SW4 Trovoada, senhoras e senhores. Olha ela aí. Sensacional. Sensacional. Netão, se mostra a placa, Netão. Eu mostro aí. Por acaso você anda com a placa coberta. Eu acho uma bobeira o pessoal tem medo de mostrar a placa. Olha, gente. Você anda com a placa, o mundo inteiro vê essa placa. Onde você vai? Disserra no Espírito Santo até esse novo e vira essa placa. Olha aí. Então, sem crise, tem negócio de mostrar a placa. Olha só. Eita. Sensacional, guerreiros. SW4 Trovoada. Vamos começar a revisão brutal dela. Vamos se organizar aqui já. Pra gente fazer a revisão brutal dela ali. Por ali. Naqueles dois elevadores ali, ó. Naqueles dois. Fica perto da Zizitopia ali. Sensacional, né? Sensacional. Sensacional. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos colocar o kit conforto com o lift nessa tritão. Olha que beleza. Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que fica, senhoras e senhores. Olha aí. Nota 10, né? Remoção aqui do step. Afroxa os jumelos confortos. O jumelo kit conforto, enfim. Só serve em veículo que tem molejo na traseira, tá? Veículo que tem mola aspiral, mola helicoidal. Aí não funciona. Por exemplo, Nissan. SW4. SUVs. Aí não. Tem que ser com molejo na traseira. Certo? Ainda tem uma X-Terra, tem molejo. Então. Tem molejo, serve. Não necessariamente que não seja SUV. Beleza? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí. Mordedor lavado. Protocolo águia. Molha encolhida. Vamos colocar o kit de altura aqui. Tem que lavar tudo. Desmonto o elevador. O elevador. Desmonto o prato. Coloca em cima. O kit do almocedor tá ok. Tá tudo... Montadinho, certinho. Tudo bem. Nada gastado. Nada furado. Ok. Tá nota 10. Tá bom com esse kit de altura aqui. E vamos conferir depois a diferença que deu, senhoras e senhores. A diferença que deu com o kit de altura baialha. Baialha. Sensacional, né? Sensacional. Como eu já falei num vídeo de uma Hilux. Eu falei num vídeo de uma Hilux. Prato. 18,19. Eu falei. Esse nosso kit de altura aqui. O caro, queridos. Numa peça dessa aqui. Uma peça... O caro não. O mais caro numa peça dessa é o... O projeto. O desenvolvimento. Você tem que comprar um prato do amortecedor. Você tem que levar no tour. No medir, fazer, colocar, furar, gabaritar. Isso é o caro. O projeto. Pode ver no projeto de um veículo ali. O tanto que é caro. Ou o projeto de um veículo. Pesquisa aí. Projeto de veículo. Projeto pra lançar um novo carro. Vê o valor que é um projeto aí. Deve estar na casa de 500 milhões hoje um projeto de qualquer carro. O carro popular deve estar na faixa de 200, 300 milhões um projeto. Então é caro. O projeto é sempre o mais caro. É um dos mais caros. Aí depois tem a parte de torno, material, enfim. Então a gente desenvolveu novamente aqui pra tritão agora. Novamente o seguinte gente. Desenvolveu pra T-LUX. Um kit. Receita. Top. Não agride suspensão. Não força. Fica bom. Para de pegar o meu pneu. Ele botou um pneu maior. Tá pegando. Vai parar de pegar. Fica sensacional. Beleza? Falando em beleza. Gostaram aí da SW4 Trovoada? Hã? Então, como eu falei pra vocês e comentei. Lá na aba comunidade eu coloquei lá uma dica. Nós estamos ouvindo Trovões. Aí o pessoal achou que eu estava falando de tempestade. Não, Guilherme. Eu estou apelido. Da SW4. Chorentão. Trovoada. Beleza? Sensacional, né? Gostaram? É isso aí. Em breve, como eu falei, um vídeo pós-compra dela. Um vídeo pós-compra. Estou tão animado. Nota 10. Não chegou ainda. Hoje. Estou ganhando esse vídeo e hoje já não chegou ainda. Mas estou animado. Estou animado. Mas ficou style demais essa Triton, senhoras e senhores. Olha isso. Olha o musgo agarrado na orelha ali, ó. Aquilo que eu falo pra vocês. Parte de suspensão. Aperta no chão. Olha ali, ó. Eu fiz questão de fazer essa tomada aqui. Pra vocês verem o aperto sendo feito no chão. Tá certo? Tudo no chão. Então, você não mostrou o amortecedor. Mas eu não estou mostrando lá atrás. Eu não estou mostrando. Por que vocês acham que eu não vou fazer aqui? Ou eu não já fiz aqui? Certo? E ele falou comigo. Ele, como eu já falei, né? Ele colocou um pneu maior. E olha, ele está pegando ali. Olha lá. Bem ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Estou pegando aqui, está vendo? Olha lá. Só de olhar aqui, eu já vi que ficou longe. Claro. A maior dúvida, a maior prova, será a manobra. Vou fazer uma manobra lá fora com ela. Bem na entrada ali da calçada ali. Porque aí ela trabalha a suspensão. E eu quero ver ele trabalhando a suspensão com manobrado. Pra ver se vai pegar. Beleza? Aqui em linha reta está ok. Vamos ver em ação. E ficou massa demais, gente. Ficou muito legal. Olha isso. Ficou muito legal essa Triton aí, ó. Olha que style, cara. Kit altura by Agia. Com kit conforto. Melhora a estabilidade. Melhora o ângulo do ataque. E não força a suspensão. Show de bola? É isso aí, senhores e senhores. Sensacional. Sensacional aqui. Já foi feito todo o aperto técnico no chão. Olha ele aí. Kit conforto by Agia. Não, kit altura by Agia. Vou até tirar uma foto aqui. Pra abrir a capa do vídeo. Sensacional, né? Então, você não vai mostrar como é que ficou. Falei, vou. Já, já. Já fiz o RTC e tudo. Vamos fazer aquela manobra que eu falei ali. Pra gente fazer uma avaliação. Conferir aqui. Ah, detalhe. Ainda não está alinhada, tá? Eu vou alinhar ela ainda, mas eu quero ver como é que ficou depois. E quando alinhar, a gente tenta mostrar pra vocês, beleza? Pra você que é daqueles que pulam o vídeo e faz perguntas. SW4 Trovoar. Conhece? Vou buscar amanhã. Beleza? Ó, dando aquele... Confere, olha aí, ó. Então, queridos. Após, então, combater eles. Após a instalação dos acessórios como esse. É interessante você infringir, colocar na suspensão. Esse trabalho de sobe, dessa, enfim. Todo esse trabalho aqui. Beleza, senhoras e senhores? Vamos acabar de apertar aqui, ó. Ah, detalhe. O Messia afrouxou o amortecedor e apertou novamente. No chão. Afrouxou e apertou. O traseiro. Tranquilo? O dianteiro, vamos fazer o conf... Já está apertado. Ali, depois, no alinhamento, a gente faz outro aperto técnico nela. Já ensinei, né? Já ensinei em outros vídeos. Então, você me ensinou. É universal. Aperto técnico é universal. Mas se a caminhonete ficou chique, show, ficou, hein? Até o James White achou bonita. É verdade. Combatente, vamos fazer um teste de rodagem aqui na porta da oficina. Beleza? Vamos parar a caminhonete ali no meio da rua. Olha lá. Parar ali no meio da rua. Só um momento. Espera aí, espera aí. É, vai de batente a batente no volante ali. Ó. Vai. Olha lá, parou. Olha lá. Volta. Ah, que beleza, hein? Olha lá, de novo. Esse lado aqui não pegou. Vamos do outro lado aqui agora. Olha lá. Olha lá, olha lá, que beleza que isso. Combatente. Que beleza, combatente. Vai de novo. Nota 10, hein? Beleza. Agora vamos fazer um teste de rodagem aqui. Entra aqui. Aí quando chegar no... Para bem na hora que fazer o balanço aqui. Parou. Volta um pouquinho. Volta. Volante para lá um pouco. Aí, vai. Vai mais. Mais um pouco. Vira o volante para lá. Isso. Agora vai para trás e vem nesse ângulo aí. Vai. Vem. Aí. Vai de novo lá. Vai e vem nesse ângulo. Vai. Percebeu aqui, combatente? Está no ângulo que pega ali. Passando aqui nessa depressão aqui do... Essa... Esse degrauzinho do meio fio aqui da entrada. Já pegou. Como eu falei. Não está alinhada ainda. Vamos levar para alinhar agora. Vamos fazer o alinhamento agora. E aí, a gente confere que a tendência é melhorar até essa distância ali após o alinhamento. Aqui após a montagem, está ok. Tranquilo? Depois a gente vê a altura que deu de diferença ali na caminhonete. Show de bola? Eu vou ver isso agora. Coloca lá dentro. Para linha reta aqui. Vamos medir a altura dela agora. Certamente que sim. Vamos agora na parte mais importante, né? Quem anotou aí a medida anterior? Quem anotou a medida anterior, você vai falar agora nos comentários aí quanto que aumentou. Eu me lembro. Vamos lá. Olha aí. Agora está com 96.6. 96.6 aqui. 96.7. 96.7. 0.7 é mais legal. 96.7. Ah, detalhe, tá? Esse kit conforto é o com lift, tá? É o que aumenta. Vai na traseira também aqui no mesmo lugar ali. E na traseira ficou com 100... Não, 99.100. É um metro, né? Ficou com quase 101. Quase ficou um metro... Um metro... Um metro e cinco milímetros. Traseira um metro e cinco milímetros. Dianteira. Vamos botar na dianteira lá, Letícia? Na dianteira... 96.7. 96.7 é um metro. Ficou legal, né? Gostou do resultado? Então, se eu não tinha comentado até agora... Esse kit da traseira é o com kit altura embutido, tá? Esse é o kit lift. Kit conforto da traseira é com kit altura embutido. Ele confere conforto e coloca altura. E na dianteira o kit altura e ficou style demais. Não ficou aquela diferença assim... Não ficou nota 10, cara. O visual tá top demais. O visual tá off-road total. Um off-road equilibrado. De bom gosto. Show! Que bola, senhoras e senhores! Vamos agora fazer o alinhamento. E... E a caminheta ficar pronta. Beleza? Então, por isso que a suspensão... Ela tem que estar em bom estado. O mostreiro em bom estado. E após o serviço tem que fazer o alinhamento. Tranquilo? Nossa! Ficou muito top. Fiquei impressionado. Gostei do resultado, hein? E o nosso kit... Como diz o milionário... Estão mexendo uns ricos ali? Deixa eu ver. Vamos ver com o milionário. Ô, milionário! O milionário, ali na... Você que é o juiz da suspensão ali. A montagem é ok. Sem dificuldade da dianteira ali com o nosso... Vixe, 100%. Com o nosso kit dessa medida ali, né? Nosso projeto desenvolvido aqui. Ficou? Show de bola. Aprovado. Aprovado. Então, quando a gente fala aqueles kits de internet... Não tô falando de marca. Tô falando de altura. Fica muito... Exagerado. Fica ruim de montar e desmontar, né? É, fica ruim. Quando você tira ali, você não sabe tirar. Espana os parafusos da manga dele. Espana os parafusos do amortidor. Que força muito, né? A suspensão. Então, senhoras e senhores. Então, a prova cabal está aí. A montagem. Então, mas você pode tá dando migué. Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver esses kits. Como é que fica legal. E vocês já viram nesse canal. Eu tirando kit altura aqui. Colocando esse aí. Aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. O cliente veio tirar esse kit. Então, essa caminete botou o nosso. E tá até hoje. Esse vídeo tem o quê? Acho que dois anos. Por aí. Tá até hoje. A caminete já fez um monte de vídeo aqui. A prova tá aí. Beleza? Como eu disse pra vocês. Esse aqui é um vídeo de sabadão. O primeiro sabadão após a... Cina P4 Trovoada. Não sei se o próximo vai ser dela. É que eu vou... Vamos encostar pra fazer revisão. Após compra. E aí vai ficar... Na hora que der serviço. Na hora que der tempo, né. Que a prioridade sempre é os clientes. Mas... Gostaram da novidade? Até que enfim. Chegou o grande dia. Grande momento. Daqui a pouco pergunte ao Mercado Netão. Ao perito Mig. E ao encarregado do seu Luiz. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então vocês gostam. Uns gostam. Outros não. Netão mostra carbonização pra gente, Netão. É satisfatório ver carbonização. Então olha lá. Então toma. Olha lá dentro. Viu aí? Aí senhoras e senhores. O que acontece? Esse coletor aqui. É dessa Triton Netão. Não. Se você acompanha o BDA 4x4. Você já sabe que isso aqui é uma Hilux. Aquela Hilux preta lá. Aquela lá. A Triton tá ali. Certo? Corolinha. Que está trocando caixa de direção. Mas vamos falar daqui. Olha só. E aqui senhoras e senhores. Vejam isso. Olha como é que tá. Só que furou essa diafragma dessa válvula. Tá vazando. Tá travada. Eu acredito que vamos ter que trocar esse coletor. Nessa Hilux. E aqui é uma 2011. Tem os bicos exclusivos. Mas já foi pro teste os bicos. Só que como eu falei pra vocês. Eu estou indo buscar a trovoada. Então a gente não. Não vou saber o resultado desse serviço. Mas aqui se trocou o bico ou não. Mas eu vou contar vocês no vídeo de sabadão. Beleza? O tanque dela tá aqui. Antes de ir embora eu vou abrir. Vamos. Tá aqui no lavador. Vai lavar o tanque. Pra gente abrir e olhar dentro. E olhando dentro. A gente vê como é que tá essa sujeira. E aqui. O tanque dela mesmo. Sim. Zizi top. Já foi lavado. A gente tá fazendo uma avaliação dele. E ele estava. Pena que foi lavado já. Mas ele estava. Pena como né. Então. Pena porque eu não mostrei. Ele estava com aquela maionese embaixo aqui ó. Aí o pessoal tirou. E já. Tinha descartado. Eu não estava no momento aqui. Show de bola né. Olha aqui a casa direção do Corolla. Vai estar sendo trocado. Não. Não aconselhamos esse amortecedor aqui. Não recomendamos. O que ele tá fazendo ainda então. O cliente quis colocar isso aí no arranjo dele. Ele vai mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa arranjo. E aí. O. O. O cliente pegou. E veio. Esses cara. Eu sei pra quem tem dinheiro. E veio e falou assim. Não. Não. É. Falou sim. Não. É. Coloca esse amortecedor mesmo. Aí. Um já veio até meio vazando. Tá. Trouxe e colocou aí. Beleza. Aí a gente falou pra ele ó. Olha só. A bandeja tá com problema. Olha só. Soldaram a bandeja. E olha o pivô. Olha a foga do pivô. Olha a foga do pivô. Olha a foga do pivô. Tô fazendo a foga com a mão só. Tá vendo ó. Aí ele falou. Monta assim mesmo. Aí ele falou. Ele mandou monta assim. Eu falei. Então liga pra ele. Manda um áudio. Deixando claro. Que pivô. Vai ficar com barulho de expressão. E pode cair a roda. Que ele tá ciente disso. Né. Foi um tipo de pressão psicológica. Surtiu efeito. Ele. Autorizou colocar uma bandeja. Original. Beleza. Até porque vocês viram que ela estava soldada aqui. Eu já falei sobre bandeja de Ford Ranger né. Você lembra aquele filme. Filme não. Filme. Aquele BDA. Da Obsolência Programada. Este BDA aqui. Então. Naquele BDA. Eu mostro que essas bandejas superior de Ranger. Tem vida útil. E curtíssima ainda. Além de ter vida útil. É curta. Olha o problema aí. Olha o problema aí. Mais uma bandeja com problema. E nesse caso o pivô tava com folga. E o cliente queria botou. Esse amortecedor que a gente não aconselha. A gente é a segunda troca desse negócio. Dessa marca que ele coloca. Você vira o uso usado lá da mesma marca. E. Queria deixar aquele pivô com aquela folga ali. Eu falei olha não tem jeito. Que eu posso fazer o seguinte. O outro lado tá com a folga mínima. Quer deixar. Você deixa. Agora esse lado não dá. Aí ele forneceu uma bucha aqui. Uma bandeja. Forneceu uma bandeja aqui. Combatentes. Aí esse aqui vai deixar. Tá com a folga mínima. Não é tão. Mas então você dispensa o serviço. Não é tão. Gente a vida real é diferente. É diferente. A caminhonete quando foi detectada. O pivô folgado. Já tava desmontada a suspensão. E não foi. O cliente não falou assim. Vê o barulho pra mim. Não foi isso. Ele falou assim. Quando você descobre. Vai trocar esses amortecedores. Tanto. Troca aí pra mim. Colocou. Desmontou. Vai desmontar. Descobre aquilo. Entenderam? Então. É. Tem até um carro de oficina. Quando eu trabalhava no autosenters. O cara pegou. E chegou lá. E. Falou assim. É. Falou bem assim. O dom da oficina né. Eu era. Orelha seca. Quantas copas eu quero esse semi-eixo. Do Corcel 2. Dos homocidéticos ali. Aí o cara deu o preço lá. 500 reais. Ele falou. Pode fazer. Passou três dias. O cara lá. Chegou lá bravo. É. Que barulho não parou. Aí o cara falou assim. Rapaz. Você some daqui. Rapaz. Você mandou achar barulho do seu carro. Você mandou trocar o semi-eixo. Que você trouxe ainda rapaz. Você mandou procurar barulho. A coisa foi aqui. Ele não mandou procurar barulho. Nada. Ele chegou com as peças da manhã. Falou com as trocas. Aquele lá. Então. E a Hilux. E a Hilux. 2011. Que vai fazer serviço de bico. Descarbonização. Vídeo de tanque. É essa aqui ó. Estava usando F10. Olha a cor do óleo aí. E tá removido aqui. Beleza senhoras e senhores. E aqui está a estrela do vídeo. Ela mesmo. Triton com. O. Upgrade de suspensão. Águia 4x4. Olha aí. Agora sim. Tá alinhada. Ficou sensacional. Aquele detalhe que o cliente pediu. Pintamos de preto. Pintamos de preto. Show de bola. Esse corolinha aqui não é o meu. O meu tá lá fora. Ou melhor o nosso né. Que é mais doerto do que meu. Foi o seguinte. Senhoras e senhores. Então o vídeo foi dessa. Triton. Mas só para irritar o Dimas. Vamos encerrar essa primeira parte. A gente vai ter as perguntas. Com o tanque daquela Hilux preta lá. Desse 10. Vamos ver como é que tá. Bebê. Só para irritar o Dimas. Que é vídeo de Triton. E aí. E aí. HILUX aparece. Mas também apareceu. HILUX apareceu. HILUX apareceu. HILUX apareceu. HILUX apareceu. Apareceu. Hange. Ziz Top. Olha ela falar disso. Olha só como que tá aprumando. Já tá montando tudo. Os. Gente a gente tenta fazer uma lista de peças para montar. Certo. Mas quando começa a montar. Aparece a fazer coisa que não. Não foi previsto. Porque é uma montagem. É uma remontagem 100%. E ó. gente que é cilindro de embreagem mestre e auxiliar aquele rodinho lá ó salmãozinho ali aí sim consegui para ela japonês no grande vídeo dela vai aparecer beleza senhoras e senhores então é isso aí e vamos lá então vamos lá então daqui a pouco a gente abre o tanque lá para a gente ver e olha aqui montando tanque da Zizitop olha aí é muito bem de rios falando em tanque combatente muito bem combatente falando em tanque olha isso aqui o meu Deus do céu não o que que é isso aqui o combatente do BDA e eu estou com vocês tentando adivinhar o que que é essa sujeira aí no fundo aí ó e eu achei que fosse a maionese não alguma borracha que entrou aí e olha isso na peneira e olha e é ainda acreditável que essa sujeira espontânea né mas nesse caso aqui senhores senhores a gente já viu de tudo nesse mundo olha o que tem dentro do tanque e olha lá uma barata Olha lá Aí, aí, focalizou, olha aí Uma barata, senhoras e senhores Uma barata Como que essa barata entrou aí dentro? Fala pra mim Olha o que que sujeira lá embaixo Olha lá Olha o que tanto sujeira Impressionante, né, Grito? Combatentes Então tá aqui, ó Então, limpeza de tanque E aí, barata, o que que você achou? Cara, eu queria saber como que ela entrou aí Rapaz Porque na boca do tanque é uma peneirinha Lá no cano que desce Na boca do abastecimento? É, tem uma peneira lá Não sei Não sei Não sei, não sei, não sei Combatentes, é o seguinte, olha que legal Acabou de falar comigo que o dono da caminhonete Ele achou a gente pelo canal Ele fez um serviço de Hilux Procurou, trouxe aqui Ou seja, é um vídeo quase que inteiramente Só com inscritos no canal Só agarrados na orelha Beleza? Se esse top participou Do tanque que vocês estão vendo sujeira aí Barata no tanque É... E agora tá em... Tira um pouquinho do abismo ali É, põe num galão que a gente veio ali Já, já... Filmei, filmei Filmei Ele tá falando do... Tá cuiquinho aqui, guerreiros Combatentes Que tá travada E vazando aqui Aí essa peça não tem pra vender Tem que pedir tudo Porque o eixo dela, ó É lá dentro, ó Aí tem que trocar inteira Beleza? Eu vou... Vamos tirar um pouco do combustível aqui Pra gente olhar dentro Porque vamos tirar pra gente filmar E eu encerro ali o... O vídeo Vamos tirar aqui Vindo a sujeira do tanque Vamos tirar o combustível A gente fazer uma análise daqui Da da... Como tá andando E aí a gente garra na orelha Beleza? Aqui já é peça dela, já? Já Olha só Já tá ganhando... Já tá... Olha... Parece novo, né? Parece novo, né? Olha isso, gente Aí você confere Aí você compara Essas Eu vou levar do lado lá Ó O antes e o depois aqui Antes Chegou assim, ó A gente vai voltar pro veículo assim É que esse coletor Vai ter que ser trocado Entendeu, senhoras e senhores? Então é assim Vamos tirar um pouco do combustível Lá pra gente ver E aí eu deixo pronto Essa tomada aqui Pro primeiro vídeo Após Vocês conheceram A SW4 Trovo Se Deus quiser Vai dar tudo certo E aí fazer um pós-compra Da minha SW4 cinza Ô meu Deus Tá aqui o óleo diesel Da caminhonete A gente tirou Colocou na minha Vasilha nova Que vocês tão vendo Que agora era vermelha Agora é azul Tá vendo? Comprei a vasilha nova Então essa vasilha Tava suja Suja Tá o seu O que? Nariz Cabelo Não, não fala palavrão não Melhor nem falar Pra não perder Muitas minorias Então tá bom Vai lá Seguinte Olha ela lá Olha ela aí Só que nós vamos fazer Vamos tirar O óleo diesel E vamos colocar ali dentro Do nosso frasco Pra deixar lá Junto com a nossa amostra Com a barata dentro Pra ver o que acontece Beleza? Vai lá Pesca ela lá A barata tá viva ainda Tá escapando Tá viva Fugiu Fugiu Até fugiu Não dá ideia Não Não fala assim Ah não Faz assim que vai Nada É difícil Isso aqui Olha lá Agora pega Aí 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 Pegamos a barata Certo? Pescamos a barata Muito bem Coloca aqui agora Coloca aqui agora Devagarzinho Vai Coloca aí agora Só puxar ali Caiu? Olha ela aí Coloca mais um pouquinho Até lá em cima ali Vai lá Vamos fazer o seguinte Vamos guardar Esse óleo diesel Agora Agora lacra Fura tampinha Igual você fez dos outros Coloca a data lá Escreve Ralupe 2011 Coloca a data de hoje Aí escreve Ralupe 2011 Óleo diesel contaminado E cola a etiqueta aí Beleza? Aham Muito bem Só assim O tampo lacra Pesca que essa nossa Garrafinha de suco É lacrável Certo? Então a gente vai lacrar A garrafinha Não Vira esse 10 Vai lá Vai lá cru Olha ele aí Olha ele aqui Camisa do Thor Olha aí Olha meu livro novo Vai até gastar os lápis Do Bairro Nevo Agora hein 365 desenhos Devo Gostar muito Eu tenho Canetinha Que bônus agora E esse tênis da letra aí É ó Tênis da letra Olha lá Vai lá bordaça Coloca lá Olha aqui Senhoras e senhores Vamos colocar Deixa essa barata aí dentro Certo? Essa barata vai ficar aí dentro E vamos ver o que é que acontece Com essa barata aí Tranquilo Olha o diesel com barata Show de bola? E vamos deixar junto lá Coloca a data Que clássico Legal Olha ele ali Ele é todo azul escuro Assim Não é azul claro Não Porque não cabe muito bom Azul escuro Ah tá bom Olha aqui Esses ligadores aqui também Uhum Muito bom Agora sim Desta maneira Nós vamos Encerramos Encerramos não Vamos começar agora As perguntas da semana Tem botão E botão Como estão A encarregada do seu Luiz E é o perito Mig Para nós É uma alegria Combatei do BDA Olha o que nós temos aqui O Gil Acabou de me trazer Uma lembrança A garbosinha Olha só Vou pintar Rodinho de preto Vamos botar isso no filme Vou deixar ela A cara da garbosa Sensacional Eu acredito Estou aqui com o Gabriel E com o Enelson É isso aí Show de bola E olha só Ele é o primeiro a conhecer Esse aqui está no caso Trovoado A minha garbosa Na TV Essa está no caso Trovoado Então eu dou Para essa minha vez Obrigado Você veio aqui Ah e o Gil Está vendendo as W4 No momento É 2.000 2.000 Quanto é a minha ideia É É O meu amor de Deus Diz com você O Gil O Gil O Gil Procedência Branca Em bastante Branca Em 100 lugares E o Gil E está vendendo Aí se você se der Para o Gabriel Fale um comentário Aí Filho Eu faço Daí o Gil Eu não ganho Você e o Gil E só O Gil E aí O Gil E aí O Gil Oi 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 Você tem que vir aqui Você não tem as coisas Beleza De breve Um vídeo completo Não E o Sábado Você já conhece Então O teu vídeo Dá conta Toda a viagem Vamos chegar Quantas pessoas Da época Vai chegar E onde está aí Juntos de bola Já estamos Agarrados na orelha Juntos de bola Só falamos Agarrados na orelha Agarrados na orelha Grandioso momento Grandioso momento Grandioso momento Imenso momento Imenso momento Primeiro sabadão Após a aquisição Da SW4 Troada Senhoras e senhores Vocês viram O primeiro vídeo Só um drops Do que nós iremos fazer Revisão brutal Vou colocar o regulador vertical No amortecedor Limpeza do tanque Troca de óleo Do câmbio automático Até coloquei ele aqui Automato Descarbonização Troca total de fluidos Freio Amortecedor De colocar os quatro Novos Pneus Vou botar mais No final do ano Enfim Vou dar aquele talento Aquela geral O insufilme térmico O insufilme térmico Aprendi com o Spitzera Tudo aquilo que tem direito Na revisão pós compra Que eu aconselho Que vocês façam Nas vossas camionetes O Mickey Foi junto comigo Como é que foi a estrada? Foi legal E pensei que ficou aí Pai cuidando Quanto tem preço Pai como é que foi Tudo tranquilo aqui Funcionou normalmente Glória a Deus E você Rapaz Eu vou falar pra vocês Teve que ser E dessa vez Teve crise de abstinência Eu nunca recebi Tanta reclamação Cadê vídeo? Cadê? Cadê vídeo de sabadão? Cadê os vídeos? Cadê o netão? Cadê? Cadê? Calma, cocada Agora Esse aqui é o vídeo Que vai ter Sabadão Hoje Vocês estão assistindo Amanhã Já o primeiro vídeo Após a compra Aí na segunda-feira Mais um vídeo Da provada Na terça Mais um vídeo Da provada A noite Não, na terça-feira É dia de live Então não precisa de vídeo, né? Não Vai ser domingo Segunda Quarta Quinta e sexta E sábado talvez A semana inteira Vai ser provada Semana inteira Na estrada provada E aí mais pra frente Eu vou Eu vou Fazer o vídeo Da revista pós-compra Óbvio Vai ser um vídeo de sabadão E depois um vídeo Enfim Gente, vai ter vídeo Que vocês vão ver Da caminhar E perequetamento Tudo que tem direito Show de bola Gostou do caminhar? Show de bola Miki, você gostou? Miki, fala o que você achou Faz um comentário Show de bola E olha o que eu achei Da estrada Quem chegar aqui Com gracinha Chega alguém que Tomando os mal-vindos Pra vocês aqui Vocês estão falando Com respeito Então Olha pra vocês aqui Vamos começar Muito bem Ah, falar nisso Eu peguei Na semana inteira Durante a semana Eu coloquei Todo dia uma postagem Com um Um easter egg Da Da trovoada Todo dia Tinha easter egg Da trovoada Todo dia Ou melhor Todo dia Todo dia não Em todas as postagens Que teve uma outra postagem Que eu não fiz Dessa vez Não sei Essa vez foi cansativa Acho que foi a da tensão Se eu tinha que chegar E tal Não sei o que Mas vamos lá Na primeira Na primeira No primeiro easter egg Qual que foi Foi aquele da águia Da águia Vou deixar aqui O respeito Aqui Vem aqui Assim Na frente O primeiro Foi o Águia com café Aí eu falei Pra vocês tomarem E eu disse Bem assim Parece que escutei Trovões Aí eu coloquei Águia com café Aí eu botei Aquele rapaz Aquele menininho Do meme E só Certo Aí botei Um quadradinho Cinza Pra fazer referência Já do que eu estava falando E uma tempestade Também Cinza Certo Isso eu fiz Naquilo No primeiro Na primeira postagem Com easter egg Na segunda Postagem Com easter egg Né Vamos lá Eu fiz essa Aí na segunda Eu coloquei Uma águia Sai no raio Sai numa trovada Dos olhos Pode pôr pra fora Pode ser uma trovada Dos olhos Falando da Sei lá Com a trovada Que está ali Ela estava olhando Ela Certo Aí o pessoal até falou Que vai colocar Como papel de parede Eu também coloquei No meu celular Também coloquei Aí depois foi o mig Bem pensando na vida Essa foto aí Olha a foto do mig Tá lá na aba Com a comunidade Em seguida Eu coloquei Uma águia Enfrentando a tempestade Se quem abriu A postagem Viu que no cantinho Tinha uma minúscula Estrada do 4 No cinza Bem no cantinho Certo? Olha aí Do canto o detalhe Beleza? E aí após ela Eu coloquei outra águia Certo? Outra águia Enfrentando uma tempestade Uma trovoada Escrevi Thunderstorm Que é trovoada Em inglês Bem no cantinho Também Certo? Bem no cantinho Quem abriu e olhou Achou o easter egg Na sequência Eu coloquei Eu recortei Uma foto que eu fiz Lá na beira da praia Lá em Guarapari Guarapari Coloquei só o detalhe De minhas portas Aqui Do canto da camionete Aí depois eu coloquei Eu estava Orando pela Orando pelo Pela viagem Obviamente Antes da viagem E lendo a bíblia No momento Deus me deu essa palavra Estarás Sob a proteção do Senhor Ao saíres E ao voltares Desde agora E para todos sempre Amém 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 Me deu essa palavra E eu peguei Usei ela Como o nosso O nosso Nossa palavra Chave Nossa passagem Bíblica Para a viagem Coloquei ela Sempre de status Do whatsapp Coloquei na nova Comunidade Certo? Na sequência Mais um easter egg Coloquei uma tempestade Também Cinza Embaixo Com solo Amarelo E escrevi Trovoada Em japonês Aí temos que me perguntar Não é tão se inscrever Em japonês Ou em chinês Hoje Gente Canal E a Atrás Do ideograma Da lista japonesa Que é Hayu O nome Da 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 maneira Que você traduz Tá A SW4 Cinza Atrás Do ideograma Se você prestar atenção Ela tá lá E eu fui dando as dicas Durante a semana inteira Por último Ou melhor Em penúltimo lugar Aí sim Eu coloquei minha foto Em costas Admirando a SW4 Voada Lá na beira da praia Noite Com raio Certo Aí Deu Aí pronto Já pegaram no ar Só ninguém Adivinhou O nome Aliás O marcão das caneca Adivinhou Quase Ele falou assim Cinza trovão Quase É SW4 Trovoada Fala de novo S4 Trovoada Fala Fala bem forte SW4 SW4 Trovoada Aí depois Deste Desta Eu te vi Assim Trovo Inticências Trovo Inticências Aí por fim Eu fiz uma postagem Coloquei SW4 Trovoada Ela está entre nós 14 e 15 Botei as fotos Que a gente tirou Lá na beira da praia Guarapari Na estrada No dia que eu comprei Na cachoeira de um hotel De um outro hotel Enfim Sensacional Senhores e senhores Beleza E assim Foi um pouco O drop Os Como é que é o nome Não é trailer Como é que fala É o teaser Os teasers Da compra Da SW4 Trovoada Que em breve Como eu falei Vai ter o vídeo completo Da volta Vai ter a revisão Pós compra Vai ter como Comprar caminhonete Dessa distância Usando a minha Como exemplo E pra você Tomar esses cuidados E sabendo Gente Se você comprar um carro Que nem eu comprei 14 e 15 Já se vão 10 anos De uso Vai ter marca de tempo Esses veículos Cápsula do tempo Que você Quer encaixar Você tem que pagar O preço Eu paguei Eu tive desconto 6 mil A menos na tabela FIP nela Por causa Do que tem que arrumar Excelente caminhonete Único do ano Tudo Mas tive esses descontos Beleza Então gente Essas moscas Brancas Você paga o preço Você está disposto Eu preferi comprar assim Estruturada Para me fazer um projeto De revisão pós compra Pedi as peças Mostrar para vocês Como foi a garbosa Entendeu Excelente caminhonete Gente Como eu falei Menos de 150 mil Acho que eu falava isso Por volta de 100 mil quilômetros Peguei com 115 116 Agora está com 120 Vai ser uma revisão De 120 mil Pós compra Acho que eu vou deixar Iterar os 120 mil Aí depois Eu começo a revisão O que vocês acham? Está com 119 Alguma coisa Beleza Gostaram da introdução? Então vai estar Para o quadro Para o voar Gostei Gostou amiga? E claro amiga Participou da aventura Total De buscar ela Aqui Está o óleo Que vocês viram no vídeo Eu gravei semana passada Certo? Uma semana que eu gravei Esse vídeo Que vocês viram Foi de serviço Que foi antes da viagem Agora está aqui A barata Está vendo Aqui a barata Que estava no negócio No óleo E aqui O óleo do câmbio Que a gente vai botar Na trovoada Vou deixar aí O que acontece Com essa barata aí dentro Uma barata E senhor e senhores Se nós viramos pós compra Eu vou fazer questão Eu vou usar todas as peças Que eu ponho no carro de vocês Tudo que eu coloco no carro de vocês Eu vou botar na minha caminhonete Mostrador de caiava Disco fremax Pastilha de cerâmica Toda a lubrificação Vai ser feita com Repsol Toda a aditivação Vai ser feita Com bardal Vocês vão ver no vídeo dela De amanhã No primeiro vídeo de amanhã Um vídeo de que vai ser longo Vai ser um vídeo longo Vai ser um vídeo longo É de uns 50 minutos Pelo menos Amanhã é domingão Domingo tem vídeo Vai ficar feliz Domingo tem vídeo Domingo tem vídeo Primeiro vídeo da trovada A gente vai para a piscina amanhã Não amanhã não Eu estou falando amanhã Nós estamos gravando isso para amanhã ter vídeo Já pronto? Amanhã? Nobre da manhã O primeiro vídeo da trovada Prepara Prepara A manuese Agora é pão com manteiga e presunto Agora? Agora Agora prepara a pipoca e o pão com presunto e manteiga do Dermanoese E vou comer chocolate Nutella Nutella com manteiga E pronto E pronto E um suco E um suco E um suco de caju 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 Beleza Então amanhã tem vídeo Amanhã tem vídeo Agora vamos começar Amadeu Aoc O Amadeu Aoc Eu vou falar aqui para vocês O Amadeu Ele pegou no ar O Amadeu E o Leandrão Vocês vão ver Eles pegaram no ar As cervejas que eu estava andando O Leandrão dava para perceber Se você não perceber O que é isso O Leandrão Que suspense é esse O Antônio Ferreira Então Vamos começar O Antônio Ferreira Pera lá O Amadeu Parabéns Ele falou assim Incrivelmente cinza Seja feliz Leandrão Amém Obrigado amigo Ele falou assim De novo Boa tarde Combate de VDA Trovões Aqui em Arujá São Paulo Choveu E o sol apareceu Dutamente Risos Além dos trovões Dois raios Raios Luzes Raios Lux É uma conversa Excelente Então Guerreiros Justamente Trovoada O Amadeu Pegou a Moral da história Trovoada Raio Luzes Barulho Imponência Assustadoramente Imponente Assustadoramente Cinza A trovoada Esse W4 Trovoada Beleza Amadeu Show de bola Cara Você pegou no ar Vou resumir Em uma palavra Nota 10 O André Luiz Perguntou Netão O Gamba Master Ele está em Sinop Ele esteve Já esteve aí Para pegar a caminete dele Eu vou falar alguma coisa Como ela ficou Um forte abraço André Luiz Digião Pessoa Paraíba André Luiz Quando eu estava aqui Eu estava lá Ele estava aqui Eu estava lá Até ele falou comigo Eu falei Cara Eu estou aqui No Espírito Santo Agora Não tenho jeito Infelizmente Mas o médico ficou pronta Já foi fazer o conselho Já voltou Para fazer uns ajustes Vamos testar ela Essa semana Já está pronta Inclusive Tem que encerrar O vídeo dela Vou encerrar Amanhã é feriado De Copos Cristo Vou encerrar na sexta-feira A gravação do vídeo E a gente entrega Beleza Beleza André Luiz É um Gamba O Antônio Ferreira Ele falou assim Verdade Uma tempestade Se aproxima Mês de junho E julho São de muito trovão Seguindo de ventos fortíssimos E chuvas torrenciais E a galera Precisa ficar esperta Cuidado Porque aqui galinha Não fazem mal Para ninguém Foi muito profundo Falei para ele Porque eu não quis dizer De trovão Gente Eu estava falando referência A SW4 trovoada Que o vídeo dela É esse Aí ele falou Não, Netão Tem coisa séria chegando Tal Não sei o que Fiquei Calma Não, entendo O que você falou Por bem Eu entendo Não precisa ficar Calma Só que você foi profundo Estava com uma outra Intenção De falar Dicas do nome Da camionete E você achou Que fosse Do tempo Não necessariamente Beleza Sérgio Netão Tem um arranjo XLT 2018 Toda revisada Em concessionária E na última 90 mil quilômetros Pediu trocar Além da revisão Olha os diferenciais Do câmbio Porém O do câmbio Não trocaram E disseram que a Ford Não recomenda Mas se quisesse Mesmo Ele teria que pedir Ajunto e o filtro novo Você recomenda Realizar a troca Do óleo câmbio Ou deixar quieto Sérveres Cara Lembrando que o lombo É seu E responsabilidade De quem troca Sim Eu recomendo a troca Então Você nunca Tô com o arranjo Não A gente não troca A gente não troca Aqui Olha só Atende a arranjo Mas a gente não troca Beleza Da 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 Ford Acho que é Dexon é Chevrolet Mas tem Eu aconselho a troca Vai garantir Se o câmbio Por muito E muito tempo Beleza Confirma Antes Eu acredito Fala Para ele trocar Como eu já ensinei Nas trocas Que a gente faz Aqui Vai essa Para trocar Com 10 15 vídeos A mais Beleza E o óleo O filtro Tá certinho Ajunta o filtro Óleo novo Vai precisar De alhos No câmbio E tudo Tranquilo Como eu já falei Gente Máquina De trocar Óleo É Inútil Então Você falou Um dia Que precisa De máquina Para trocar Da range Eu vou Desenvolver A troca Da range Com meu Mestre De câmbio Automático E aí Eu vou Trocar Óleo De câmbio De range Aqui Eu vou Ver se tiver Vabilidade Filtro Tudo E vou Preser Esse serviço Por enquanto Se a funcionária Faz o serviço Tem que ser Feito Lá Beleza Mas Máquina De óleo De câmbio É inútil Troca De Automático Rapaz Eu vou Falar o seguinte Para vocês Se a máquina Troca Sem ligar O carro Eu compraria Uma máquina Agora Tem que ligar O carro Faça Aí A máquina Funcionar Sem ligar O carro Aí Acredito Se não Não Né Pai Verdade Carlos Francisco Com o Bardal B12 Muda A quantidade De óleo Ou coloca A quantidade Indicada Carlos Francisco Amanhã No vídeo No primeiro vídeo Da Trovada Você vai ver Que eu mandei Fazer uma revisão Na Toyota Light No Espirito Santo Na Curumar A décima Feira da revisão Que a Trovada Ela tem Todas as revisões Feitas De dez Dez mil Por isso Que eu comprei A caminhonete Mas vocês vão Entender Todos os detalhes Por que Eu escolhi Ela Tirando Sem falar Na cor Que eu fui Pesquisar Que ele Fiz a filtragem SW4 1415 Cinza Tal 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 Diesel Não Blindada Só tinha Dois Anúncios Só tinha Dois Anúncios Tinha Na Web Na Web Motors Não tinha Nenhum Anúncio No LX Tinha Dois No Mercado Livre Tinha Uma De 190 Mil No Três São Paulo Mas Né Amiga Aí Carlos Francisco Você assistiu Do vídeo Amanhã Que eu falo Para o pessoal Da construção Fazer o que Colocar Seis litros Na revisão Seis litros Por que 500ml De Bardal No caso É o prêmio Para esse motor Certo O Bardal B12 Prêmio Então Foi Seis litros De óleo Mais 500ml De fluido Do aditivo Então A litragem Do fluido Do aditivo Você tem Tirado A litragem De óleo O prêmio É 500ml Então Você tira Meio litro Então Mas não é 7 litros É 7 litros Lembra Que eu já expliquei Para você Aqui nesse motor Nas minhas Camionetes Eu vou te dar Um pouquinho Para baixo Do máximo Pronto 6 e meio Ficou chique Show E se for O B12 Turbo Que aí É um litro Aí você tem Que baixar Um litro A troca No caso Tem que ficar 5 e meio Certo 5 litros E meio De óleo Mais 1 litro De Bardal Turbo Mais motores Modestos Eletrônicos E Bardal B12 Prêmio Esse é o turbo De um litro Aí você tira Um litro da troca De óleo Esse é o prêmio Dos motores modernos E 500ml Aí você tira 500ml Do óleo Beleza? Falando Não disse para vocês De abstinência Olha só aqui Danilson Barros Bom, né Estão Estou sentindo Falta dos nossos Vídeos diários O Trip Trip Brasil Cadê você, né Então Nossa novela diária Está fazendo falta Agora Semana que vem A partir de domingo Agora vocês vão ter Tem um vídeo Sabadão Que vocês estão assistindo Agora Aí amanhã Primeiro dia da trovoada Segunda vez Segunda dia da trovoada Terça-feira A live da trovoada Quarta-feira Mais um vídeo Quinta mais um vídeo Sexta mais um vídeo Beleza? E quem sabe No outro sábado Quem sabe a primeira parte Do vídeo Da revisão pós-compra Ou da trovoada Ou outro vídeo Não sei Então semana queira Vai ser vídeo da trovoada E na outra semana Retomamos o vídeo Dos clientes Ernesto TPH Fala Posso substituir O óleo 10W40 Pelo 540 Ambos sintéticos Na Raylux 3.01 Cadê 2010 Raylux 2006 Eu uso 0W30 Na minha Raylux 2006 Não vai mudar nada Essa substância Vai continuar Usando óleo 40 Na faixa de trabalho Disse o Redato Michelin Ernesto Eu aconselho Continuar com 1040 O Michelin Ele vai Nós vamos ter Uma pergunta Calma lá Que vão chegar Lá no Enércio Beleza Cara Eu aconselho Realmente O 5W40 Você vai ter Um ganho De lubrificação Justamente Na parte mais fria Do motor Que é o 5 Mas a parte De trabalho Que é o 40 Vai continuar A mesma Pode colocar Sendo para a motora Diz o 5 Eu vou colocar Na minha Cabinete 10W40 Lá Que você vai Colocar Do 530 Como eu Dei 2018 Eu vou Estrever Como um Fluxo Vou trocar Tudo Novamente Colocar 1040 Com Badal B12 Prêmio Mas pode Trocar Fábio Santos Para mim Vai ser Um picape Que vai Desbancar Muitas Concorrentes E até Incomodar A Toyota Pois a Fiat É muito Confiável Estelante Sabe O que Faz E não Fique Com os Preconceitos Não Gente Com Coisas Coisas Que você Bate O Ojo Que vai Dar Certo Da Mesma Maneira Você Bate O Olho E Vê Que Não Tem Como Dar Certo Um Projeto Chinês Um Projeto Chinês Baseado Na Caminete Chinês Xangã F70 Construído Pela Peugeot Vendido Pela Fiat Parece Que vai Dar Certo Espero Que Dê Certo Espero Que Dê Certo O Combatente Hoje É Um Sabadão Tão Especial Que Eu Vim Com A Camiseta Do Miguel O O O O O O Miguel Com A Roupa Do Miguel O 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 Fábio Fábio Netão Usa Amorcedor Caiaba Na Haylux Cabine Simples 2012 Dianteiro Tem um padrão De bucha Minha Está Gasta Tem um padrão De bucha Cara Você Pega A Bucha Original Ou Que A GENTE Usa De Pneu Aqui Certo Para Trocar Mas As Buchas De Cima Se De Baixo Estourou Troca Amorcedor Eu Vou Ver A Caiaba Se Eles Vão Lançar Essa Debaixo As De Cima Eles Vão Lançar Tá As Duas De Cima Vai Ser Lançado Pela Caiaba Então Vai Ficar Nota 10 Beleza Mas A De Ai Cara Quando O Morcedor Estoura Bucha Dificilmente Dificilmente Ele Vai Estar Bom Para Trocar Sua Bucha A Debaixo Se Ela Estourar Porque Estragou Beleza Né Pai O Morcedor Estourar O Morcedor É Igual Partido Freio Ah Vamos Botar Fibra Nova Vamos Botar Um Lado Não Tem Que Trocar Tudo Deba Isso Aí Gabriel Fornari Boa noite Atão Acho Muito Importante Desinestificar Mitos Que Passam Para Frente Com Base Do Ouvir Dizer Já Curti Pega Essa Montan Que Perde Qualidade Tem Como Saber Se Foi Oliveira Falou Assim Amigo Até Pendeu Serviço Nenhum Cara De Três Obos Três Bagos Consegue Ver Já Foi Aperto Motor Um Colega Amigo Escane P320 Para Consolidária Viro Caminhão E Nem Eles Identificaram Douteração Pouco Tem Depois Deste Vai Comprar Motor O Motor Mistérioso Bateu E Comprar Outro Vamos Usar Isso Aqui Pai Você Que Fe Motor De Que Essa Aqui O Motor Depois De Certificado Para Ele Perde Toda Abilidade Em Relação Ao Original Não Que Você Vai Retificar E Vai Encamizar Ele Vai Ficar Mais Resistente Do Bloco Vai Tirar Aquela Parte Fraca E Encamizar Mas Quando A Mão A Mão É Quando A Mão Humana Passa Ali De Qualidade Não Fala De Qualidade Você Acha Que Pode Ter Algum Medida Que Não Fica Igual Algum Robô Montando Na Fábrica Lá Ou Não Porque Claro Gente Nós Estamos Falando Assim De Motores Montados Com Peças Originais Ou Genuínas Tá De Qualidade Equivalente A Original Nada De Xingling Aqui Não Para Depois Não Falar Só Na Peça Genuína Que É Bom É Bom Então Seus Senhores É Bom Então Olha Eu Falo Para Motor Retificado Qual Que É Grande Problema Do Motor Retificado Vamos Lá Como Já Falei Em Outros Vídeos Se O Fundir Dele Foi Devido A Super Aquecimento Pode Acontecer De Empenar Uma Galeria De Rachar Um Bloco Que Não Detectam Da Retifica De Ele Vários Fatores Podem Acontecer E Isso Agrava A Durabilidade Pode Ser Que Projudique A Durabilidade Entendeu Então Esse É Um Problemas Quando O motor Vem Lá Da Fábrica Zero Tudo Zero Vai Durar Mais Por Isso Aquilo Que Nós Falamos Do Sábado Mais Com Mais É Mais Mais Com É Regra Matemática É Mais Mais Com Com Menos Mais Com Mais É Mais Mais Com Mais É Mais Sinais Troca Vai Menos Sinais Iguais É Mais Pronto Então Quando Todo Conjunto É Novo Por Mais Que Você Faça É Tudo Novo É Tudo Novo Entendeu Aí O O Gêmeo Ele Falou Um Negócio Que De Um Motor Do Scanner P320 Que Levou Na Concessionária Fizeram Avaliação Do Veículo E Não Detectaram O Serviço E Depois Bateu O Motor Certo E Tem Que Comprar Outro Imagina Combatentes Senhores Senhores Preste Atenção No Que Vou Dizer Agora Geralmente Quando É Maquiagem Para Vender Serviço Mal Feito Eles Fazem De Maneira Para Ficar Sem Vestígio Quando Um Serviço É Bem Feito Geralmente Fica Alguma Coisinha Ali Que Você Detectar Que Foi Aber Porque É Bem Feito Você Não Tem Nada Para Esconder Quando Você Tem Que Esconder Você Tenta Fazer Maquiado Para Ninguém Perceber Entendeu A Diferença Lembra Se Que Eu Já Falei De Se Eu Pegar Uma Nota De Reais Com Rosto Do Zé Banela E Falar Para Você Olha Essa Nota Aqui Você Vai Pegar Não Se Não Vê Aquela Garota Você Não Aceita Então Que É Falso Tem Que Parecer Muito Com Original Para Te Enganar Se Não Engana Então Talvez Comprou Realmente Maquiado Tô Só Dando Uma Opinião Para Enganar Até O Conficionário Mas Mal Intencionado Já Contei Um amigo Meu Comprou Escânia Também E Ele Puxou A O Negócio Da Escânia Não Apareceu Nada Escânia Quebrava O motor Toda A viagem Quebrava Aí Ele Foi Comprou O Genuíno Com Três Viagens Quebrou O Chacins Exatamente Olha Aqui Olha A experiência Ele Foi Puxar A Estação Do Caminhão Deu Deu Média Monta Uma Batida Reformaram Passaram Para Ele Ele Tentou Devolver E Estava Até Hoje Brigando A Justiça Porque Chassins Penado Não Tinha Chassins Que Não Tinha Coxim Nem Genuíno Aguentava Entendeu Então Siga Essa Dica Aí Beleza Senhoras Senhores Guerra 1301 Serviço De Primeira Linha Águia Sempre Atenta A Detalhe Neto Quantos Mil KM Você Recomenda Fazer Descarbonização Do Motor Tenra Lux 28.000 KM E Nunca Fiz Decamando Ação Meu Deus Seu Guedes E A 301 Você Está 300 Mil KM Você Está Pelo Menos 200 Mil KM Atrasado Tá Na Hora De Fazer Vou Fazer Na Trovoada Vocês Vão Ver Com 120.000 E Você Vai Ver A Cada 100.000 Faz Porque Está No Limite O Dono Interior Não Deve Ter Feito Que O Motor É Todo Original Que Eu Olhei E Eles Voltam Tem Original Toda Toda Tem O Retoquinho Na Porta O Retoque Do Para-choque Tem Um Negocinho Ali Com Trinquinha Pular Gente É Um Carro De 10 Anos Praticamente Não Adianta Você Ficar Com Preciosismo Se Você Preciosismo Você Não Vai Comprar Nunca Vai Lá Comprar Novo Vai Lá Paga 500.000 Uma Nova Pronto Não Paga Tambela Fib 2015 Mas Paga 500.000 Então Você Vai Falar Quanto Pagou Vou Falar Em breve Em breve Enquanto Segredo Já Deu Dica Seis Mil A Menos Tambela Fib Dela Hélio Gama Esse Aplicativo Vai Chamar Muita Gente Já Baixei O Meu Dinheiros Combatentes Combatente Esse Aplicativo É O Drive Aplicativo Que Mostra O Que Vai No Seu Veículo O Filtro Mostra A Especificação A Norma A Viscosidade Tudo Se tem Um Veículo Está Na Dúvida Abaixa Baixe O Aplicativo Oil Drive Beleza Não Tem Para Apo Ainda Mas Para Android Tem Iago Silva Eu Não Teria Coragem De Usar Uma Corredentada Por Nove Anos Mesmo Sendo Uma Peça Genuína Ele Teve 11 Like No Comentário Do Iago Proctor Bloco Cada Haylux Só E Eu Não Coloquei Mais Nenhum Outro Veículo Nesse No Meu Comentário Ficou Claro Isso Né Que Eu Disse Que Esse Procada Haylux Eu Nunca Vi Arrebentar A Corrê Original Genuína Nela De Fábrica Centro Nunca Vim Certo Nunca Vim O Iago Falou Que Não Troca Beleza A Minha Camara Tem Nove Mil Anos Ela Andou Lá Em Serra E Lá Tem Minério Certo Eu Vi Alguns Carros Com Sujeira Diferente Da Da Aqui Certo E Minas Gerais A Região Toda Tem Minério Portanto Por Precaução Lembra Se Que Eu Já Falei Para Vocês Quando O Fator Contaminação Ele Entra Em Jogo Quilometragem E Vida Útil São Muito É Abaixadas Vocês Lembram Disso Pois É o que Será Com a trovoada Ela Vai Devido Ao desgaste Onde Andou O local Que andou Contaminação Por minério Por uma Poeira Diferente Que eu Não Vi Eu Vou Trocar Eu Vou Abrir Se A Corrida Diver Estado Bom E O Tesouro Ok Talvez Eu Deixe Talvez Mas Mas Se Arrebentar O problema É Se Eu Não Venho Aqui Falta De Respeito Eu Estou Falando Do Meu Veículo Eu Disse Que Na Minha Camilete Eu Não Trocaria Nesse Se Eu Comprasse Um Camilete Que Eu Vi Lá No Rio Grande do Sul Uma 15 Era Prata Com 45 Mil Kilombros O Cara Queria 200 Mil Nela Aí Só Carrega Sete Lugar E Não Era Interior Beige Eu Queria Se Fosse Para Com Sete Lugar Tem Que Ser Interior Preto Se Fosse Para Ser Beige Tem Que Ser Que Sete Lugar Essa Era E Cinza Essa Era Prata Tal Prata Vai Vai Tal Mas Eu Não Ficar Satisfeita Cinza Demais Né Cinza Demais É Demais E E Aí Essa Caminete Eu ia deixar Andar 150 Mil Tranquilo E Não Sei Quando Entrar 150 Mil Se Ela Estava Com 40 E Achei Várias Relíquias Durante Essa Minha Pesquisa De Seis Meses Do Ano Várias Relíquias Um Compre Absurda Achei Uma Me Mandaram Faz Um Tempo E Até Com Enfim Senhoras e senhores A hora Chegou E Na revisão Pós-compra Nós Vamos Ver A Coidentada Troca Ou Troca Todo mundo Falar Que Troca Beleza Tenho Certeza João Stegman O óleo De um Carro Supresportivo Pode Servir Um Carro Comum Mas O óleo De um Carro Comum Não Servir Um Supresportivo Brilhante Explicação Aqui Do John Stegman Naquele Vídeo Que A gente Falou Que O óleo Repsol Ele Atende Muito Ele Mais Caro Até Ou Mais Carro Não Sei Nada Mas Eu Mesmo Prezo Original Porque Ele É Melhor Que Toyota Marca Prêmio Aí Você Ganha Em Qualidade Do Fluido Para Seu Vídeo Você Vai Ganhar Longe Beleza Senhor O José Aguiar De Lima Ele falou Assim Atrás Do Segundo De 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 Olha Aí Vou Botar Detalhe Olha Lá Atrás Da De 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 Olha Agora Olha 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 Ela Eu Fui Dando As Dicas Quem Pegou Pegou Parabéns Aí O Leandrão Naquela Postagem Olha Vou Botar Na tela Vocês Ficar Olhem Vou Falar Não Ficar Olhando Na E o Leandrão falou assim, já vai buscar esse W4? O Leandrão na primeira ele pegou Na primeira, parabéns Leandrão, parabéns Aqui ó, do Renato Michelin que eu falei Olha isso, ele falou assim ó Sobre esse barulho dos motores K de Hilux Os meus minutos de funcionamento do motor Já investiguei na internet Parece anormal e não oferta em nada o motor Já vi relato desses Hilux terem rodado mais de 300 mil km Sem nenhum problema O ideal é ligar o carro e deixar o motor em marcha lenta Por uns 3 minutos que o barulho não se pronuncia Quando comprei minha Hilux, pouco rodada Ela usava óleo 15W40 e fazia o barulho Depois passei a usar um óleo 0W30 Made in Germany 100% sintético e o barulho continua lá Quando o motor está frio Já desencanei com isso Renato Michelin, você usa o 0W30? É isso mesmo? É 0W30 ou é 5W30? Aí, olha que interessante Ele fez esse comentário naquele vídeo da Hilux lá de Roraima Que veio para a revisão, lembra? Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui E aí nesse vídeo O Caio Mestre falou assim ó Olha só que interessante do Caio Mestre Inclusive quem quiser ir lá eu aconselho Porque teve uma trocada de ideia entre o Renato Michelin e o Caio Deu 11, 12 comentários Eles trocando ideias sobre óleo do motor Olha o que ele falou aqui Escuta essa aqui pai Nem na minha SR 2019 Motor 1GD FTV Eu tenho coragem de usar o 0W30 Imagina com o motor 1KD Depois de ver tanto a Helux 16 em diante Batendo o motor por falta de óleo Devido ao consumo excessivo do 530 no Brasil Eu só uso o 10W40 Que consta do manual Já vai para 162.000 km Troco de 10 em 10 Infelizmente As experiências com óleo fina dessa Hilux Aqui no Nordeste Foi desastrosa Nem na conselha da Toyota Eles usam mais o 530 Nas Hilux motor 1GD Olha só senhoras e senhores No Nordeste Estão usando o 10W40 Nas Hilux 1GD De 2006 de antes Motor 2.8 Com 200 cv Eu também não aconselho Eu na minha Se eu tiver que comprar uma dessa aí Eu usaria o 1040 também Tá no manual Gente aquela salada de frutas da Hilux Começa em 530 E vai até 20, 50 Se eu não me engano Você olha Que ali está de acordo Com a temperatura Do local que você está andando Com a camionete No Nordeste Que é muito mais quente Do que aqui E muito mais que o Sul Obviamente O 530 consome demais Tem que ser o mais grosso Beleza? O ideal para esse motor aí Seria o 5 dar um 40 O ideal para esse motor aí 5 dar um 40 O caminhão usava o 40 Ou era o 15, 40 Você lembra? Usava era 30 Não 30 não 40 Eu lembro que era o Ursa Ursa né Ursa Ursa 40 Ursa Turbo agora Então senhores e senhores Olha só que interessante Quem quiser eles trocaram Altas ideias lá Beleza? Que se tornou desnecessário Ligar o carro de manhã Para aquecer o motor E essa foi a última pergunta de hoje Ah 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 Senhor e senhores Vai chover Agora eu respeito Gostou aqui? Respeito agora Agora é respeito Senhor e senhores Muito obrigado a todos Muito obrigado por cada um de vocês Vocês perceberam? Aqui ó Que eu estou com O meu boneco O O geradão deu? Certamente que sim Então Vocês vão ver no vídeo Do primeiro dia Que eu estou com a minha Música Que ele me deu também Levei ela para fazer filmar Usei ela durante a viagem Para filmar junto Para vocês participarem Deste momento épico Do BDA 4x4 Coloque na sua cabeça Gente Aquilo O bichinho que você quer Um cara falou assim A carro usada Você não escolhe a porra Eu falei Eu não Eu escolho Eu escolho a cor de carro usada Vou procurar até achar o que eu quiser Ah e outra coisa O Ando Como eu disse para vocês Eu quero a SW4 Entre os anos 2009 e 10 Ou 14 e 15 Que é o caso aqui 9 e 10 Só faltou ser cinza Se fosse cinza Eu acho que eu até Me esforçava E ficava com ela Eu disse para vocês Eu quero uma cinza Ou cinza Ou preto Ou prata Então de cores Eu quero a terceira opção de cor Para mim Para No meu gosto De cores Essa é a terceira opção Para você talvez Uma prata Seja a primeira opção Então Para mim não Eu vou buscar ainda Uma SW4 cinza 2009 ou 2010 Ou 14 e 15 Alright Esse é o inglês É fantástico Beleza Em família Nosso mais patrimônio Eu falo isso no vídeo Amanhã Não se esqueça Amanhã 9 horas da manhã Horário de Brasília O primeiro vídeo Da saga da Trovada E na sequência Semana inteira Todo dia Para vocês matarem A abstinência Beleza Senhores Você é o combatente Olha aqui O homem falou O homem aranha Falou BDA 4x4 E ainda falou Sobre O carro cinza O mistério Falou Como assim? Show de bola Viu o micro Fazendo história Olha aqui Que legal Apareceu aqui A primeira foto Da garbosa Olha só A gente está falando Aqui da Trovada A garbosa Tirei lá em Blumenau Sensacional Né? Em 2018 Essa foto 2023 Agora a Trovada SW4 Cinza 1415 SW4 Cinza 1415 5 lugares Por volta de 100 mil quilômetros Único dono Todos Toda hora repito isso Bora lá Chega aí Vamos lá Vamos encerrar? Vamos AIA Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo E até a próxima compra De uma caminhonete Nesse nosso Brasil Varonil Sabe o que o próximo carro pode ser? James White vai ficar bravo agora Pode ser um Honda Civic SI Pupu Everton Eu vi e falei Eu queria comprar um Honda Civic Então eu compro a SI Eu falei Eu vou comprar um SI Agora lançaram o Type R Né? O Type R Né? Esportivo O Corolla lançou o Gaso Racing E a Honda O Type R Vocês já perceberam que Você nunca anda sozinho? Seu concorrente sempre lança uma coisa Uma arma secreta para te atacar Então É sempre assim Isso é normal A vida é assim Beleza? Então quem sabe A próxima busca Vai ser um Honda Civic SI Quem souber de um em vermelho Me avisa aí Beleza? Pode ser o primeiro geração lá 2007, 2008 Inclusive vai ser aquele Já que a gente quer Show de bola? Original Nada de fuçado Nada de pistão forjado Não sei o que Não sei o que Câmbio disso Que eu quero original Como sempre Né James White? É verdade Até a próxima compra de veículo Se Deus quiser Se Deus quiser E aquele abraço Olha só esses dois trabalhadores Senhoras e senhores Guardando Fazendo organização Olha lá Certinho Olha lá Lá no óleo As amostras de óleo Netão Como é que estão As amostras de óleo Netão Deixa eu mostrar pra vocês Jameson Campos O Jameson me mandou Esse mate pra mim Olha aqui Senhoras e senhores Estão aqui Por incrível que pareça Estão firme No propósito Até agora Está tudo firme aqui Vamos fazer um vídeo Dando uma olhada Vamos esperar mais tempo Foi no dia 10 do 4 A gente vai fazer Lá no dia 20 do 7 Que a gente falou 100 dias Pra deixar aí Pra gente ver Como é que se comporta Beleza E todas as vezes Que tiver um óleo diesel Como esse aqui Pitoresco e curioso Como esse A gente tira A amostra Pra fazer Selecionar aqui Show de bola Amanhã De manhã 9 horas de Brasília Primeiro vídeo Da Primeiro vídeo Da trovoada Caraudro First E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri